A ternura, a beleza e a força feminina emprestaram seu talento no palco da quinta capela da canção gaúcha de Amaral Ferrador, defendendo a composição terceira colocada, com letra de Adão Quevedo e melodia de Danilco, para interpretar A Falta da Vida, Lu Esquiavo. Sabiá, não cantou mais, feito eu, senti tua falta. Ficaram tristes as manhãs, não se ouve a sua flauta. Até mesmo bem te vi, quem cantava a tua chegada voou pra longe daqui. Foi cantar noutra morada. João de Barro, meu vizinho perdido da companheira. Deixou o rancho sozinho, foi morar noutra porteira. João de Barro, meu vizinho perdido da companheira. Deixou o rancho sozinho, foi morar noutra porteira. João de Barro, meu vizinho perdido da companheira. Amor lual dentro da companheira. João de Barro, meu vizinho perdido da companheira. João de Barro, meu vizinho perdido da companheira. Essa身ura é extraordinária. E ative oéro, meu vizinho perdido da companheira. Beija a flor por desamor Nunca mais fez outro aninho Nem foi mais de flor em flor Ferido a ponta de espinho Os quero, quero os posteiros De tanto te querer bem Foram pra outros potreiros Pra não querer mais ninguém Tudo em volta e entristeceu Depois da tua partida O pago emudeceu Calou-se o canto da vida Tudo em volta e entristeceu O pago emudeceu Calou-se o canto da vida O pago emudeceu Calou-se o canto da vida Calou-se o canto da vida